Beleza, então vamos continuar aqui com o detonado, esse é o oitavo episódio de Demon's Souls e hoje é um dia perfeito para poder fazer Shrine of Storm, Santuário da Tempestade, hoje tá chovendo, tá até fazendo um friozinho maroto Temático Eu acho que esse Shrine of Storm dá até para fazer tudo, eu não sei, cara Eu acho que eu vou fazer ele até São três bolsas que tem, né Não sei se eu faço ele até o Adjudicator E paro, depois eu vou fazer até o Old Hero, vamos ver Eu vou fazer rápido, eu não vou libertar aquele maluco da prisão, ou liberto, sei lá Ele não faz parte de quest nenhum, ele é só um mercante, né Então não bem sei se... Óbvio, todos os... Não vou pegar esses itens de farm não, porque... Vai, vamos, vamos, Deus Vai, vamos, Deus Tá bom que eu tô matando essas caveirinhas com um golpe só, afim Essas daí são até tranquilas, agora... Agora... Porra, que sacanagem, cara Tem que levar, irmão Tem que levar, fazer o quê? Pegar tudo que eu gosto de itens Que dá até pra você... Quebrar ali o protocolo do jogo e... Esse jogo é todo quebrado, né, cara Dá até pra você fazer várias... Ah, daqui eu já tô vendo já ali Eu falei, ué... Vanguard vai tá ali... É muito tosco botar Vanguard aqui, né, cara Tipo... É nada a ver Bom, como eu falei, eu não vou ficar pegando itenzinhos não, porque... Eu falei que eu não ia demorar e não vou Tem um maluco aqui, ó, que eu posso libertar ele, né Mano, eu vou cair muito fora, cara Tem até uma caveira preta ali, ó O escudo do Petson E aí o arraia isso é um chatinho pra cacete caro vai me pegar papai é nada a ver irmão forma com essas a raiva jogando ferrão manja que inferno inferno esse negócio de 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 ribanceira tá ligado não 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 Eu não ouvi esse barulho antes, cara Caveirinha aqui, deixa eu... Pronto, eu vou lá na Judicator Não é complicado chegar aqui, não O problema é... Terceiro logo Tchau 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 E os remédios? Não, né? Saint Urban fica, tipo, coagido ali, né? Ele não sai dali. Ele é um mago, não consegue enfrentar. Oh, é você. Você, você venceu o mundo de uma outra alma escura hoje? Deus te escolheu, e por isso nós estamos agradecidos, Umbassa. Deus te escolheu, e por isso nós estamos agradecidos, Umbassa. Ele vai sumir, né? Ele não vai estar mais lá em Nexus. Pelo menos a primeira vez que eu joguei. Eu encontrei essas duas vezes e ele... Fala comigo, safado. Fala comigo, safado. Você, você... Ei, olhe, olhe. Eu estou realmente desculpa. Eu não disse o que eu disse. O homem tem que fazer uma vida, certo? Aqui, olhe. Eu posso fazer isso. Não há muitos humanos como nós. Nós precisamos ficar juntos. Eu sei. Aqui. Pegue isso como um token da minha amizade. Você já viu uma dessas antes, provavelmente. Vamos lá. Vamos ser amigos. O que você diz? No mínimo tem que me manter um pouco mais. A reladjuvemos um pouco mais um pouco mais. Segura essa fique. See, o hospital não precisa fazer uma ilибо. Você viu se ela estava longe da minha amizade por aí. Olha. Tá louco que outra vez. Não tem para achar uma missão. Que eu não vou... Ó. E é nesse caminho aqui que a gente encontra o passarinho lá. De todos os Dark Souls. Aqui no Demon's Souls você também encontra. Mas tem uma caveira negra lá embaixo. E não tem utilidade pra mim ir lá ver ela. Agora, então... Foi isso aí. Foi uma tentativa de... Me matar. Na verdade, eu acho que esse é o caminho, né? Pra eu ir pro Old Hero? Como é que eu vou pro Old Hero aqui? É aqui que eu tinha que descer todo esse caminho pra poder... Enfrentar a... Caraca, como é que eu vou pro Old Hero aqui? Conai. Coisa bizarra, cara. Esqueci mesmo. Caralho. Esqueci, cara. Como é que eu vou pro Old Hero, cara? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ir lá na caveirinha. Caralho. Que coisa... Peraí, cara. Peraí, 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 peraí. É porque eu acho que é aquela saída lá fora lá, tá ligado? Cara, esqueci. Como é que eu vou pro Old Hero? Como é que eu vou pra outra parte do mapa? Manja? Eu acho que é lá em cima mesmo. Eu subi, cheguei na porta e meti o pé de novo. Mas, então, pra que você tem que vir pra cá? Cara, que bizonho. Não! Tá, então, vamos fazer o seguinte. Vou subir por aqui pela caveirinha aqui mesmo. Eu não quero enfrentar a caveirinha, dar aquela volta, pá. Vou ficar perdido aqui, então é melhor não. Vamos lá. Pelo menos aqui eu faço o caminho. Porra! Aí! Porra da caveira deu um... 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 um hit kill, mano. É aqui que eu tinha que voltar, só que agora eu também... Falei, caralho, como é que eu... Que bizonho, cara. Eu sei que o caminho é aqui, agora... Pra onde é que eu vou pro Old Hero? Ui! Morri, não. Que isso, cara? Que isso, mano? Começou a cachorrada. Isso que é o problema dele. Eu poderia estar caminhando direto pro Old Hero, mas, né... Eu morri... Eu não queria ter caído aqui, não, cara. Não queria ter caído aqui, na... Não queria ter caído aqui, não. Era pra ter caído lá, na... Em cima, perto da morte, lá. Aqui, ó. Pronto. Ok. Eu realmente esqueci mesmo, cara. Vamos abrir a caminhão pro Old Hero. Agora as raias mortas. Agora as raias mortas. Aqui é pra trair de uma em uma, cara. Não é pra você chamar essas caveiradas todas. Ó. Maluco. Maluco. Aí tá osso, cara. Eu sabia, cara. Eu sabia. Eu, tipo... Eu entrei, farmei um pouquinho, mas no subi de level eu sabia, cara. Que eu ia precisar... Ficar forte, tá ligado? Pra enfrentar esses malucos aqui de Shrine of Storm. Que eles são bem... Bem... Eles são bem chatos, cara. Essa fase aqui, Shrine of Storm, ela não é nem... Tipo... Chegou pra um pouco. Rota lá. Dessuscitou pra andar, não é nem... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?